Por Teu Amor Tentando Te Esquecer Eu E A Saudade Falando De Você Por Seu Amor Não Sei Mais Quem Sou Eu Por Onde Quer Que Eu For Vou Ao Encontro Seu Nas Longas Noites Frias És Minha Obsessão Com Sua Imagem Na Imaginação Estou Sozinho Na Solidão Sem Um Destino Sem Direção Mas Vou Fazer Seja O Que For Fazer O Sol Chover Por Teu Amor Estou Sozinho Estou Sozinho Na Solidão Sem Um Destino Sem Direção Mas Vou Fazer Mas Vou Fazer Seja O Que For Fazer O Sol Chover Você Por Seu Amor Eu Já Chorei Sou Res No identify Eu Reino Seja O Reino com ela Eu sou eu